O ramo da beleza e estética não para de crescer. A procura por custos profissionalizantes demonstra o aquecimento desse mercado. E um dos segmentos que mais se destaca é o de manicure. Aí eu gosto, hein? O cuidado com as unhas ganhou mais atenção por parte de mulheres e também de homens. Ué, é, ué. Os serviços tornaram-se mais variados e criativos com novas técnicas de esmaltação. Hum, técnicas de esmaltação e de decoração das unhas. Tem uma reportagem, vou dedicar essa reportagem a Gleice, as meninas do Salão da Minas Gerais. Balança aí, ó. O procedimento leva tempo e exige cuidado. Faz parte do processo o uso da lixa de acabamento, lixa de polimento, do spray de higienização e muita criatividade. Isso tudo está dentro da rotina de uma manicure. Profissão que evoluiu e passou de um simples fazer as unhas no passado para a estilização artística das mãos atualmente. São vários tipos, entre eles a unha de gel com tecnologia de fibra, que é a especialidade da designer Laura Mendes. Ela e duas irmãs são proprietárias de um espaço estético e conta que a demanda é muito alta. Tem dia que o atendimento vai noite adentro. Essa procura está bem alta. Tem dia que eu nem consigo dar conta. Tem vez que eu venho atender sete horas da manhã, eu tenho que atender à noite para conseguir conciliar os horários que dá também para as clientes. Então eu procuro atender o máximo que eu posso. Este movimento das manicures de encararem o desafio de administrar o próprio negócio é notório nos últimos anos. A afirmação foi feita pela empresária do setor de formação de profissionais da área de beleza, Rosana Rodrigues. Segundo ela, 60% dos cursos que vende, dentre os 16 que estão na cartela de opções, é referente a pessoas que querem atuar no mercado das unhas. Mesmo assim, conforme a entrevistada, faltam manicures nos salões. Manicure é um profissional escasso, principalmente aqui em Valadares, a gente forma manicure, ou elas trabalham por conta própria ou vão para o exterior. Então realmente é um profissional escasso. A facilidade de formalização como MEI, microempreendedor individual, pode ser um dos motivos que aquece o mercado de manicures. Aqui em Governador Valadares, incentiva a abertura de empreendimentos próprios. Quem opta por este modelo sai da informalidade, tem acesso a uma carga reduzida de impostos e está assegurado por benefícios previdenciários. A gente está aqui para fomentar o empreendedorismo, principalmente o feminino, que a gente sabe aí qual é a parcela desse mercado, como que as cabeleireiras, manicures, pedicures atuam, principalmente por serem a maioria feminina. E o SEBRAE, com as parcerias do MEI, ele entra justamente para facilitar o acesso ao crédito, providenciar o acesso a questões previdenciárias e, principalmente, trazer uma segurança de saber que você tem o apoio do governo nas suas ações do dia a dia. Os formatos das unhas também ganharam nomes técnicos e que diferenciam um do outro. Tem o amendoado, quadrado, estileto e até o bailarina. Com tanta inovação, a ordem natural é cada vez mais o ramo exigir a profissionalização. Este, pelo menos, é o sentimento da Laura. Fiz curso de aperfeiçoamento para poder escolher as técnicas, formatos. E, assim, eu tenho muita procura de bastante formato quadrado, amendoada, que é uma técnica também bem moderna e natural. Assim como tem os estúdios de sobrancelha, eu acredito que a maioria está partindo para montar a sua própria sala e trabalhar por conta própria. Eu tenho a impressão que vai se separar. O salão de cabeleireiro vai ser só cabeleireiro e vai ter os estúdios de design de unha, fazendo alongamento, fazendo unha de gel, unha de fibra de vidro, que o mercado está pedindo agora, é um mercado que está crescendo muito. E aí, ó, toda a turma que trabalha com a arte aí, né? Eu tenho a minha cunhada Sônia, eu tenho a Grace Kelly, lá do Salão Rubi, tem as meninas do Saez, para todo lado. E viva... Não é vaidade que fala, não, né, Lamoni? É o bom cuidado, né? É a vaidade, não. É o bom cuidado. Tem que ficar bem cuidado.